O glórias, aleluias, louvados seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, neste sábado tremendo, gostoso, em que nós estamos aqui em mais uma escola bíblica, neste mês de dezembro, que já está se despedindo, o ano de 2020, e já estamos nos preparando para receber 2021. Esta escola bíblica, claro, onde a nossa professora, nossa querida evangelista Mônica Salles, vai trazer mais uma aula para nós. Claro, em Cristo Jesus, que esta aula alcance o seu coração, que esta aula faça o diferencial na sua vida, que possa, ao longo do tempo, enquanto estivermos aqui no canal pfdv.info, aqui no YouTube, ela vai ficar aí repetindo por anos e anos, fazendo a grande obra, a obra de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Logo mais, vamos estar recebendo a nossa querida evangelista Mônica Salles, que vai trazer, neste sábado, mais uma escola bíblica. Eita, que tremendo, hein? Quero também agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, pela nossa realização, onde nós estivemos ali, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa celebração de ações de graça. Tremendo, poderoso, gostoso, com a presença do Senhor Espírito Santo, numa temática de agradecimento, claro, num sábado, trazendo uma aula bíblica, dentro dessa grande temática de gratidão. E foi um sábado gostoso, maravilhoso, 28 de novembro, o último dia que completamos um ano no tratamento do câncer maligno do pâncreas. Pedimos a Deus que Ele, então, pudesse restaurar aquela parte que o homem não lhe tem mais como o fazer, através da medicina e da ciência, que nos dias de hoje, em todo o planeta, ainda não se tem algo definitivamente para uma cura física do câncer. Mas nós cremos que aquela cruz vazia, que aquele sangue derramado, que aquela tuba vazia, ressurreição ao terceiro dia do nosso glorioso, maravilhoso Senhor Jesus Cristo, deu a nós o poder e o direito de, no nome dEle, no sangue dEle, receber a cura espiritual de dentro para fora. Eu creio nesse milagre. Esse sim é verdadeiro. Esse sim é pleno, é completo, sem dúvida, sem sequela, sem cobranças, a não ser de que continuemos a glorificar e exaltar o nome daquele que é poderoso e digno de toda honra, toda glória. Então, nesse dia 28 de novembro, acreditamos muito que o grande milagre aconteceu. A pedido ainda dos médicos, que vão continuar nos acompanhando por um período de cinco anos, nós estaremos fazendo, ainda nesse mês de dezembro, dois exames. Um, que faz a contagem das células tumorais ou de câncer e o segundo é a ressonância magnética para confirmar exatamente como está a parte interna. Mas seja qual o resultado, amados, eu estou tão feliz, eu estou tão grato ao meu Deus e Pai Todo-Poderoso. Não desisto da vida. Ao contrário, nesse dia primeiro agora de dezembro, nós realizamos a benção arônica sacerdotal para vivermos juntos, eu, meus filhos, minha esposa, minha família, nação Caimbé, para viver por muitos anos. E neste sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero estar na congregação para fazer a unção arônica sacerdotal na vida daqueles que comparecerem. Será tremendo, será maravilhoso. Por isso, nós estamos aqui. Muito agradecido. Este é o pfdv.info, nosso canal aqui no YouTube, que traz o programa Fonte de Vida todo sábado e domingo. E neste sábado, de uma forma especial, está trazendo a Escola Bíblica com a evangelista Mônica Salles. Vamos recebê-la? Ela vai trazer para nós uma aula e no final, eu volto para nós encerrarmos este momento especial da Escola Bíblica. Até daqui a pouco. É com você, editor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar assistindo este programa. Quero agradecer aqui ao meu querido e amado pastor Romulo, que me deu mais uma oportunidade. Bom dia, meu pastor querido. Destaque novamente, trazendo uma mensagem para a Escola Bíblica. Eu sou a evangelista Mônica, sou professora dos Kids em Ação e faço parte da Nação Caimbé. Amém? E hoje vamos entrar com o tema Formado para Servir a Deus. Amém? Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Essa passagem está escrita lá no livro de Jó, 10, 8. E também lá no livro de Isaías, 43, 21, diz O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Glória a Deus. Então, Deus sabia que o povo que Ele fez e escolheu serví-lo verdadeiramente, proclama o louvor dEle. Então, como é que eu vou proclamar o louvor para o Senhor, né? Fazendo aquilo que Ele me incumbiu de fazer. Então, eu deixo pra vocês uma pergunta para você refletir. Uma pergunta que diz assim, De que modo nós podemos nos ver servindo outras pessoas e gostando disso? Então, fica essa palavra para você meditar. E um tema para a reflexão. Fui formado para servir a Deus. Enfim, você foi formado para servir a Deus. Se você ainda não faz isso da forma que Ele quer, procure refletir um pouco. Entra em sintonia com Ele e pergunta de que forma você pode serví-lo. Amém? Então, iniciando aqui o nosso estudo. Você foi formado para servir a Deus o subterno. E diz assim, Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Olha, cada criatura. Enfim, cada um de nós, ser humano, cada animal, cada árvore. Tudo isso são criaturas que o Senhor formou, que o Senhor fez, para a glória dEle. Amém? E diz que alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns fumam. Você deve conhecer cada animal que faz isso, né? Cada um desses... dessas artes aqui, né? A arte de saltar não é para todos. Enfim, cada um tem um papel especial a desempenhar, conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com quem? Comigo, com você. cada um de nós foi concebido, ou seja, fomos formados com exclusividade. Glória a Deus! Sou feliz em saber que eu sou exclusiva, que não existe outra Mônica com os meus atributos por aí. E se tiver, faria, né? Um papel como eu faço, que é servir a Deus através do meu irmão, da minha irmã, daqueles que realmente precisam da minha ajuda de todas as áreas, espiritual, seja, enfim, estou aqui para abençoar através do quê? Da palavra do Senhor. Amém? com exclusividade para realizar determinadas tarefas. Então, o Senhor me escolheu o quê? Ele me escolheu como evangelista, ele já havia sonhado comigo lá, quando ele, antes dele criar o mundo, ele falou, né? A Mônica vai ser uma evangelista que eu vou colocar na nação Caimbé, fazer parte do ministério eclesiástico, junto com outros pastores, evangelistas e obreiro e vai executar o quê? A minha palavra, o meu id, através do quê? Do louvor, da palavra, da dança, da música, enfim, cada um de nós tem uma habilidade para executar tudo o que o Senhor colocou em nós. Então, primeiramente, a gente recebeu o quê? O dom da vida. Como foi dito, os animais tem habilidade diferente. Então, do jeito que ele queria que cada um de nós fosse, a gente é. A gente não é diferente, ou, perdão, a gente não é igual ao outro. A gente não pensa como o outro, mas os nossos pensamentos, se entrar em sintonia vai levar para onde? Para aquilo que o Senhor espera que a gente executamos com excelência. Que é levar o vídeo dele, que é falar do amor dele, que é ensinar aqueles que ainda não sabem, que não tem uma direção do que fazer nesse mundo. Colocando em nós um ministério para executar. E, primeiramente, o ministério, as pessoas que não têm entendimento, vai dizer, ah, ministério só tem quem é da igreja, ou aquele que canta, ou aquele que dança, aquele que leva mensagem, aquele que prega. Sim, isso também é um ministério. Mas o primeiro ministério que Deus nos incumbiu de executar é o quê? Cuidar da nossa família. Para quem já tem uma família formada, com filhos, maridos, netos, enfim, esse é o primeiro ministério que Deus nos incumbiu de cuidar. Falando do amor dele, ensinando a palavra dele desde o ventre, que é o certo. Amém? Então, ele planejou tudo isso com excelência. E a gente executando tudo isso da forma que ele espera, a gente chegará a um caminho prazeroso com a companhia de quem? Do Jesus, do Espírito Santo, que vai ali nos dando orientação do que fazer, de como falar, de como se comportar, e tudo isso chega ao coração de Deus, né? Porque ele nos criou para um propósito, como todo mundo já sabe, servir, estar debaixo da sua obediência que ele espera de cada um. Amém? E aqui ele também fala do arquiteto, né? O arquiteto homem, que ele decide construir. E como é que a gente vai construir algo? O que a gente precisa primeiramente fazer? Quem estudou arquitetura deve saber, né? Ah, eu quero construir uma igreja. mas eu preciso saber o que essa igreja vai ter. Quanto é sala, para que finalidade cada sala vai servir, né? Enfim, então, primeiramente ele vai começar por onde? Pela planta. Uma planta que não sabe é um desenho onde ele vai colocar cada setor de acordo com o desejo dele. Ah, vou fazer um quarto aqui, vou fazer um banheiro ali, enfim, cada espaço vai ter uma função para ser executada. Com a gente não é diferente. Deus colocou em nós o que? Habilidade, dons, talento, e algum momento ele vai nos pedir o que? Que a gente coloque isso em prática. Amém? E você vai ficar sabendo um pouquinho mais no próximo bloco. aqui eu paro um instante para beber uma água e você também fica à vontade para nos acompanhar no próximo bloco. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo? Jesus Cristo é em minha vida a força para lutar, vencer e viver para a sua glória. E nós estamos aqui apresentando, mais uma vez, as homenagens aos 42 anos de ação, evangelização, alfabetização, solidariedade, junto com o Senhor Espírito Santo, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dessas fotos, queremos reviver esses 42 anos. Em todas as áreas do estado de Roraima, do estado do Amazonas, tivemos também em alguns países, em outros estados brasileiros, levando o nome do Senhor Jesus Cristo, através da evangelização, alfabetização e solidariedade. E queremos que você, junto conosco, glorifique o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aqui conosco, pfdv.info é o nosso canal, se inscreva, acione o sineta. Que Deus vos abençoe. Fica aqui conosco, pfdv.info é o nosso canal. Fica aqui conosco, pfdv.info. Fica aqui conosco, pfdv.info é o nosso canal. 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 O nosso canal. Fica aqui conosco, pfdv.info é o nosso canal. Muitas fotos ao longo de muitas fotos ao longo de muitas fotos ao longo de toda essa história. E queremos, claro, através delas, mostrar tudo aquilo que temos feito ao longo desses 42 anos. Conto com você, se inscreva aqui no nosso canal, pfdv.info. Acione a sineta, que Deus vos abençoe. Amém. 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 Eu começo com a Bíblia que diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Que está lá em Efésios 2, 10. Enfim, você que está me assistindo aí, que obra você tem feito para Deus? Tem agradado o coração dele? Se sim, amém. Se não ainda, olha, é tempo de você mudar. Venha para cá aprender um pouco com Jesus. Através do que? Da sua palavra. Amém. Então, a palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Ou seja, você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é produto de linha de montagem em série. Feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original. Oh, Glória. Exclusiva e criada sob medida. Então, aqui, quando ele fala que você não é uma linha de montagem, eu imagino sim. Eu não sou uma televisão que não tem vida própria, que precisa ser sempre ali ligada por alguém para mim funcionar. Não. Eu tenho que ter habilidade sob medida que Deus colocou em mim, por isso que ele fala que eu sou uma criação exclusiva. Amém? A habilidade é tudo aquilo que a gente faz com facilidade. E temos a certeza que Deus colocou uma habilidade em cada uma de nós. A modo de honrá-lo em cada uma delas. Então, que habilidade você acha que você tem? Aí você se pergunta, como é que eu vou saber que habilidade eu tenho? Eu não sei fazer nada. Olha que você sabe. Talvez você ainda não percebeu que isso seja uma habilidade que você tenha em seu coração que Deus já havia colocado ali. Amém? Você foi moldado manualmente pelas mãos de Deus. Com todo cuidado especial. Uma obra-prima exclusiva feita sob medida. Você acredita nisso? Eu pergunto para você, você acredita nisso? Eu acredito. E colocou em cada um de nós um ministério único para servi-lo. Quando é que eu vou saber que ministério é esse? Como eu já falei no bloco anterior. Primeiramente a família. E depois vem o quê? Tudo aquilo que eu faço com excelência. Que eu gosto de fazer. Que eu vejo que eu faço bem. Amém? Quando ele fala que o homem seria imagem e semelhança. Como é que você vê essa característica? Lá na criação que ele fala, ele diz assim, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma das características que nos torna parecidos com Deus é quando amamos o nosso próximo como Deus nos amou. E ele amar é uma postura diante da realidade. Amar é uma escolha amadurecida. Quando Deus nos criou, ele colocou os atributos dele em cada um de nós, né? Que é o amor, que é a compaixão. Que é o que seria compaixão? É o amar meu irmão. Mesmo que esse irmão machuque muitas vezes o meu coração com palavras. Com atitudes que não agradam a Deus. Mas eu estou ali. Eu sei que o Deus que eu servo vai moldá-lo da mesma forma que ele me moldou. Eu creio nisso. Amém? E também ele fala que Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse o ministério singular. Ele cuidadosamente te misturou ao coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor com essa magnífica personalização. Olha que interessante. Ele nos criou com exclusividade. Eu sou exclusiva para Deus. Você é exclusivo para Deus. Ainda não sabe. E se sabe, vamos melhorar cada dia como ser humano, como cristão, como irmão, como filho, como esposo. Enfim, da forma que você é para alguém. Amém? E ele também fala, né? Que tu fizeste tudo com delicadeza. As partes interiores do meu corpo e a uniste no vento da minha mãe. Essa é uma palavra que Davi fala. Uma passagem de Davi que está lá no livro de Salmo 139, 13 ao 14. E continua assim. Obrigada por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Enfim. Tu acha que Deus iria criar você para nada, de qualquer forma, sem colocar ali em você? Uma qualidade, um atributo que ele quer usar na hora certa? É claro que não. Deus fez você exclusivamente para ele. Para você trabalhar isso primeiramente em você, no seu coração. O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento. E aqui ainda diz que é uma palavra de Eterwatz. Ele fala que Deus não criou sucata. Deus não criou sucata. Ele criou a melhor forma em perfeição. Quando fez o homem sem pecado algum. Ele sonhou com você. Sonhou comigo. Antes mesmo da criação do mundo. Ele moldou cada um desse detalhe. Cada dia. Tudo. Tudo de um mesmo. Tudo que você iria fazer, ele já havia preparado. As habilidades. Os talentos. Os dons. E muitas vezes nós temos facilidade de fazer algo melhor que os outros. Mas não quer dizer que o outro não tenha algo melhor que nós também. É como fazer um bolo. Você terá que seguir sempre o passo a passo. Então, quando Deus criou você, o que ele fez? Vou colocar aqui na Mônica um pouco da paciência. Um pouco o quê? Ah, eu vou querer que ela sirva os meus outros filhos. Da melhor forma que ela pode fazer. Como ela sabe. Hoje ela tem uma formação acadêmica. Em que ela pode ser útil nessa parte? Vamos trabalhar isso nela. Vou colocar ali o servir. Verdadeiramente. Sem esperar nada em troca. Amém? Então, quando ele resolve colocar em nós tudo aquilo que ele tem de melhor em si. A gente como filho que recebe tudo isso. Deve agradecer o quê? Porque ele nos escolhe para fazer um trabalho. Independente de onde que a gente esteja. Amém? Então, fique aí. Espere o nosso próximo bloco. Amém? O que é o nosso próximo bloco? 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 O glórias, aleluias e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que na minha vida é a força para lutar e para viver. E todos os dias, para a honra e a glória do nome do Senhor. Hoje, no dia que eu estou gravando, é uma quinta-feira, 15 de outubro de 2020. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Eu não sei em que momento você esteja assistindo o programa. E se você está lendo, porque você também tem no Facebook e no Instagram toda essa reflexão escrita. Ok? Aqui não dá. Eu até vou ver se dá, para deixar aqui no pfdv.info, nos comentários, para que você leia. Tá bom? Que Deus te abençoe, Henrique, poderosamente. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Acione lá a sinetinha, se inscreva, deixe seu comentário. E o mais gostoso, se você está aqui, é porque o Senhor Espírito Santo te escolheu para você estar conosco aqui. Lembrando que o pfdv.info, todo sábado, traz a Escola Bíblica da Nação Caimbé, a partir das 9 horas. E todo domingo, traz a celebração da Família da Nação Caimbé, a partir das 9 horas. Depois fica aqui. Este momento é a reflexão. Vou já dar o nome. O tema de hoje, né? Mas a reflexão, ela também fica à parte, junto com as homenagens e os louvores, aqui no canal do pfdv.info, que você pode assistir somente essa parte. Agora, você tem uma boa internet, aí você fica só com o programa, vai para frente, vai para trás, escolhe a parte que você gostou e que você quer novamente escutar. Outra coisa muito legal, é que se você quer assistir conosco presencial, sábado e domingo, sábado com a Escola Bíblica, domingo com a celebração da família, em Boa Vista, Roraima, a partir das 18h30, no sábado e no domingo. E aí, é através da Estrela Bonita, 303 reais do sol. Pilar, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, é só procurar os pastores José Carlos e Cristiano Xavier e você encontra a Nação Caimbé. Comunidade Indígena Três Corações, quilômetro 100, BR 174, Entroncamento, Tepequém e Pacaraim, você encontra também a Nação Caimbé com os pastores Sandro e Patrícia. Que Deus os abençoe rica e poderosa. Hoje, como já falei, é quinta-feira, 15 de outubro. E a nossa reflexão diz o seguinte, Deus Pai, em Cristo Jesus, tem maravilhas para te entregar. Porém, é necessário diariamente comunhão e comunicação através do Senhor Espírito Santo. O texto diz, Os apóstolos e cristãos do início dos planos de Deus Pai foram reconhecidos pelo bom testemunho, por meio da fé. Nenhum deles receberam coisas materiais que havia sido prometido, pois Deus havia planejado algo melhor para eles e para nós, para que juntos fôssemos aperfeiçoados. Hebreu 11, 39, 40. Olha que tremendo. Fôssemos aperfeiçoados. E aqui estamos, salvos, nossa identidade. Chamados para fora, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, que permaneçam no altar, hein, pessoal? A pergunta é, você quer estas maravilhas na sua vida? Então, venha conosco para a gente entender bem. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, pela fé na unção do Senhor Espírito Santo e da poderosa palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos que ter certeza que Ele nos ama, que Ele tem o melhor para nós e tem maravilhas para nos dar diariamente, de acordo com nossas necessidades. O que precisamos é crer, acreditar e esperar, porque o Senhor sempre terá o melhor. Antigamente, muitos diziam, ah, essa fé é lá do passado. A fé moderna é diferente. Não, amados. A fé é do Senhor Espírito Santo. E ela é permanente antes de todas as coisas e assim será até tudo se completar e juntos estarmos na glória com o Senhor. Definitivamente, num novo plano, numa nova proposta, que o Senhor Deus tem preparado para nós. Olha que interessante. Fé não é humana. Fé não se compra. Fé não se vende. Ah, recebe fé. Isso é mentira. É balela. O diabo pode querer te enganar. Fé é uma conquista da tua comunhão e comunicação com o Senhor Espírito Santo. A fé é um resultado de você ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Se você vive a prática do pecado, se você vive duvidando, ansioso, preocupado, significa que o amor não está em você, muito menos a fé vai estar em você. Outra coisa importante. A fé dos homens lá do passado fez com que eles vissem o invisível de Deus. E nós precisamos crer que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não precisamos nos preocupar. Não precisamos estar ansiosos. Não precisamos estar desesperados. Porque o Senhor tem o controle de tudo. Para isso, Ele deixou o Senhor Espírito Santo para nos encher da fé. Fé que está no Senhor Espírito Santo. E quando o Senhor Espírito Santo está conosco, nós acreditamos, nós confiamos. Apesar de humanamente nos avalarmos. Mas não vamos pecar contra Deus. Outra coisa importante. Diariamente, devemos parar e agradecer a Deus. Ele sempre se mostrará para nós. Ajudar a prosseguir e jamais desistir. Sua atitude diária de gratidão durante o processo será fundamental para terminar bem a sua jornada. Então reflita, amados. Pense bem. O que é que você quer da sua vida? Ah, eu quero as bênçãos de Deus. Ah, eu quero uma casa melhor. Ah, eu quero uma família melhor. E aí? Você vai encontrar isso onde? Você tem quantos anos? Você está procurando isso há quantos anos? Agora venha para o Senhor Jesus. Aceite Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Creia nele. Ah, mas eu já aceitei. Então renova a tua aliança com o Senhor Jesus Cristo. Para que o Senhor Espírito Santo possa ter novamente prioridade no seu coração. Fora isso, amados. Eu não tenho como lhe indicar. Essas fantasias que muitos homens e mulheres pregam, profetizam, que não tem nada a ver com a poderosa palavra de Deus, nem tem a ver com o Senhor e o Espírito Santo, não vai resolver seus problemas. O que resolve seus problemas é você reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Se arrepender, se converter, vir para o Senhor Jesus Cristo, recebe o Senhor Espírito Santo no teu coração, para que diariamente Ele tenha comunhão e comunicação com você, e aí todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí, meu querido, todas as coisas vão cooperar para o bem e a sua vida. Essa é a recomendação que eu tenho. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, pense. Você está aqui no pfdv.info, nosso canal no YouTube. Se inscreva, acione a sineta, deixe o seu comentário. Você está aqui no programa Fonte de Vida, que traz também a nação Caimbé. e que Deus vos abençoe. Espero encontrá-lo. Amém? Editor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nossa Escola Bíblica. Eu sou a evangelista Mônica e também professora do Esquides em Ação, Ministério Infante da Nação Caimbé. Amém? E dando continuidade à nossa aula, para finalizar esse bloco, a palavra que eu achei interessante, que eu fui pesquisar sobre ela, é a palavra complexa. O que essa palavra quer dizer? Complexo é o que contém muitos elementos ou partes. É um conjunto de coisas, circunstâncias ou atos ligados entre si. Enfim, falamos sobre o que? Os dons, os talentos, as habilidades. Muitos de nós, né, exercem várias funções. Temos facilidade em algo muito melhor que outros e outros também muito melhor que a gente. Enfim, tudo que Deus fez é perfeito. Ele não colocou uma habilidade só na Mônica Salles. Ele não colocou uma habilidade só no nosso pastor Rondo, não. Ele espalhou isso. Ele quis criar uma harmonia para que cada um possa ajudar o outro de uma forma boa e que saia algo exclusivamente bom para Deus e para aqueles que também estão ali no nosso meio. Amém? Então, uma palavra que Davi diz é essa. O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. E Davi diz assim, ele continua. Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Que está escrito lá em Salmo 139,16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando o moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que não pretendessem para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Você que está nos assistindo aí, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você não sabe, entra em sintonia com Ele no coração, no seu íntimo e pergunta, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça para a tua glória? E Ele vai te responder. E a Bíblia diz que você é maravilhoso, maravilhosamente complexo. É o que eu havia dito, complexo você contém vários elementos entre si, partes deles ou atos ligados entre si mesmo, né? Ou seja, você é dotado, super dotado de várias habilidades que Ele já colocou em você. Como os talentos, os dons, personalidade. Você vai ser calmo ou você vai ser mais agoniado. Enfim, algo que Ele vai fazer de você, algo que vai agradá-lo a Ele de alguma forma. Quando você descobrir isso em você, aí você vai saber executar com excelência. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de cinco desses fatores, Deus criou o que? Um acróstico simples. Ele criou o que? Uma forma. Nesse capítulo e no próximo, conheceremos esses cinco fatores. E em seguida, eu explicarei como descobrir e usar a sua forma. Então, como Ele fala, né? Que Ele não criou ninguém insignificante para a obra dEle. E também fala que cada dia vivido é escrito no livro da vida. E de que forma você quer ser lembrado lá no livro da vida? Como alguém que não soube o que fazer com o talento que Deus deu? Ou como alguém que executou com excelência tudo aquilo que estava em suas mãos, ao seu alcance e fez de melhor? Amém? O Senhor quer que chamamos isso para a nossa vida, né? Quer que venhamos conversar com Ele no nosso íntimo. Quer que o chamemos e perguntamos, Senhor, o que quer que eu faça para você? O que quer que eu faça de melhor para ti, Jesus? E como queremos ser visto? Como é que você quer ser visto? De que forma vamos ajudar aqueles que ainda não sabem como servir a Deus? Como é que eu vou ajudá-lo a achar a sua identidade em Jesus? Não quer dizer que a vida de alguém seja insignificante. Porém, ainda não quer dizer que essa pessoa não vai encontrar o sentido da vida dela. O propósito de servir o Deus verdadeiramente. Pois Deus usa todas as circunstâncias para moldar-nos, para nos tornar habilitados para a sua obra. Então, se você quer aprender um pouco mais, na próxima aula, que será com o próximo professor, ele vai lhe explicar sobre as cinco formas do ministério. Em que ministério você se enquadra? Em que ministério você está melhor em desempenho pessoal, emocional, cristão? Amém? Hoje eu estou me descobrindo aos poucos no mistério que o Senhor me colocou. Mas ainda não sei tudo. Estou aqui como você aprendendo um pouco mais. Então, se você já é inscrito nesse programa, se não é, se inscreva. Venha fazer parte da Nação Canber através do YouTube. Se você quer nos conhecer um pouco mais, estamos aqui à sua disposição. Se inscreva, entre no canal. Faça parte desse lindo ministério que é a evangelização, alfabetização e a solidariedade. Somos uma igreja que apacenta, cuida e pastoreia todos aqueles que nos buscam através do que? Da palavra, de um conselho, de algo que o Senhor venha nos moldar, que venha nos preparar para ensiná-los também. Eu sou a Evangelista Mônica e até o próximo programa. Amém? E no deserto eu me encontrei. E no deserto eu me ajudase. Me employi... Me push-up... Eu beaguei... Oh, se você me encher. Eu não desenhy. No deserto eu me emp Essai uma musica que me mand 걱정 kaz 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 kazал. Sei que o teu fogo Cairá sobre mim E me levará E me levará a te confiar E me levará a te confiar Então eu entrei Então eu entrei Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Eu entrei Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu danço Danço, 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 danço Na presença do rei Polícia, eu gringo, 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 gringo Na presença do rei Eu corro Polícia, eu corro, 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 corro Na presença do rei Então eu entrei Então eu entrei Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu entrei Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Abre-se o mar Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Eu danço Por isso eu danço Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Por isso eu gringo, 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 gringo Glória a Deus Aleluias Louvado seja o nome Do nosso Deus Pai Todo-Poderoso Em Cristo Jesus Nesse dia especial Estou vindo aqui com você Para lhe abençoar Para lhe agradecer Por todas as orações Pela ajuda financeira Que você nunca deixou faltar Que Deus Pai em Cristo Jesus Retribua cada gesto Cada ação A favor do pastor Romulo Xavier Este que agora vos fala Grato a Deus Pai Todo-Poderoso Concluímos Concluímos um ano De atividade Concluímos um ano De tratamento E agora Não conseguiram retirar o câncer Não conseguiram completar E o câncer por si Se espalhou Dentro dos órgãos Mas eu louvo a Deus Porque eu estou vivo Os primeiros momentos Desse um ano de tratamento Não foram fáceis Muito difíceis Muito difíceis E complicados Mas o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Nunca me desamparou Nunca me deixou só E eu pude vencer Cada dia Junto com você Que orou Que estenderam as mãos Que com cuidado Me apacentou E como um bom irmão Me pastoreou Grato a Deus Pai Todo-Poderoso Sempre Porque eu não dependo Dos resultados Eu vivo pela fé Uma fé tremenda E poderosa Que me ensinou Que não deveria me esconder Que não deveria Estar longe Daquilo que de fato Eu tenho como ministério Pregar e anunciar O Evangelho Do nosso Deus Pai Todo-Poderoso Muitos chegavam para mim E diziam Pastor Não fale que você está com câncer Não diga isso Isso atrai maldição E eu lhes dizia Para a glória de Deus Eu anuncio que estou doente Para que na misericórdia dele Na graça e no seu amor Eu recebo o milagre E todos fiquem sabendo Que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso me curou E me livrou De todo o mal Amados Eu digo a você Que porventura esteja passando Por qualquer Algum problema que seja Não duvide Não tenha medo Creia somente Confia no Senhor O mais ele irá fazer É tremendo Quando podemos confiar Quando podemos acreditar Quando podemos entregar Nossa vida dia após dia Não como uma religiosidade Não com o poder da mente Para que verdadeiramente Possamos ter algum benefício De favores Não O que o Senhor já fez Na cruz É suficientemente Completo Para nos livrar De todos os problemas O que precisamos O que precisamos É acreditar Cada amanhecer Que o Senhor te permite Ver a luz do sol Diga para ele Senhor eis-me aqui Faça a tua vontade Siga como queres Nesse dia E ao final dele Quando você se deitar Para repousar Agradeça-lhe Por todos os benefícios Desse dia Estamos em dezembro O mês que se celebra O nascimento Mais do que o nascimento É lembrar que ele está vivo Que ele reina Que ele é maravilhosamente Senhor da nossa vida Estas imagens Que você acompanha E estamos finalizando Esse momento de celebrar A Cristo É para dizer O quanto eu sou grato Comecei com 120 quilos O câncer me levou 70 quilos Fiquei com 50 E lutando para manter Cheguei até 45 quilos Mas hoje Para a glória de Deus O meu peso Chegou a 70 Minha fisionomia Minha aparência física Melhorou Surpreendentemente Pelo milagre Do nosso Deus Pai Por confiar Por saber que ele é Senhor E ele é maravilhoso Para cuidar de mim O Senhor Jesus Cristo É o meu pastor E nada Me faltará Ele me guardará Ele me protegerá Ele me livrará De todo o mal Aleluia Assim seja Sobre tua vida Chame ele Nesse mês de dezembro Para que ele venha Celebrar com você Oh glórias Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Abençoado seja Em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glória a Deus Aleluia Louvado seja O nome do nosso Deus Pai Todo poderoso Em Cristo Jesus Nesse dia especial Estou vindo aqui com você Para lhe abençoar Para lhe agradecer Por todas as orações Pela ajuda financeira Que você nunca deixou faltar Oh glórias Aleluia Louvado seja Em nome do nosso Deus Pai Todo poderoso Abençoado seja Você Que o Espírito Santo Separou Para estar aqui conosco Neste sábado Cinco de dezembro Olha aí Quinto dia do mês de dezembro Onde a nossa querida evangelista A nossa querida evangelista Mônica Salles Trouxe para nós a aula Como Deus lhe dá forma Para o ministério Eita Servir Fazer a obra Entregar a palavra Ser fiel Ser grato Ser um cuidador Um apacentador Um pastoreio Porque tudo isso é necessário Para que o ministério da evangelização Se torne eficaz Permanente Na vida daquele A qual o Espírito Santo Separa Para receber as instruções Este sábado Quatro Também vou estar Presencialmente A partir das Dezoito e trinta Ali na sede internacional É Da nação Caimber Na rua Na rua não Lá é uma travessa Travessa estrela bonita Trezentos e três Raiar do Sol Isso mesmo Aqui em Boa Vista Roraima De dezoito e trinta Às vinte e trinta Nós vamos estar ali Para no final do encontro Da escola bíblica Nós vamos então trazer A unção arônica A unção sacerdotal Para os filhos Da nação Caimber E se você desejar Está conosco Se você está aqui Em Boa Vista Roraima E deseja receber esta bênção Siga conosco Será tremendo Será maravilhoso Outra coisa gostosa É lembrar Que o mês de dezembro É um mês de celebrarmos Todos os dias O Senhor Jesus Cristo Senhor e Salvador E nos prepararmos Para que 2021 Nesse terceiro milênio Que vivemos Venhamos ter o melhor de Deus Oh glória Quem não quer o melhor de Deus? Lembrando que o melhor de Deus Muitas vezes Nos leva A enfrentarmos Situações Provas E olha amados Infelizmente A nossa índole é má Carregamos o pecado E se não tivermos Uma consciência plena De que fomos formados Para servir a Deus E fomos formados Como nesta aula Para ter um ministério Que sirva O Senhor Deus E ao próximo A tendência nossa É sempre Desagradarmos O Senhor E sofrermos As consequências Por desagradar Também O próximo Então é importante Que nós venhamos Entender Que o melhor De Deus É sabermos Que todas as coisas Em 2021 Irão cooperar Para o nosso bem Entenderam como é tremendo Como é poderoso Como é gostoso É Independente dos resultados Que esperamos O resultado principal É que o Senhor Cuida de nós Então dentro Dessa temática É que nós precisamos Celebrar esse ano inteiro 2021 Cristo Jesus o Senhor Porém Neste mês de dezembro Devemos lembrar Os dias todos Que nós temos Agora em dezembro De 2020 De que precisamos Escolher O que queremos Em 2021 Então fica aí Uma dica especial Para que você Então em Cristo Jesus Celebre O melhor de Deus Quero agradecer A nossa querida Mônica Que trouxe aí A temática da aula De hoje Como Deus lhe forma Para o ministério 1 Coríntios 2,14 É o texto básico E ela trouxe para nós Esse momento especial De celebrarmos Esse momento Especial De estarmos glorificando E adorando E nesse quarto dia Nesse quinto dia Que hoje é É o quinto dia Do mês de dezembro Dia 5 Que você comece A internalizar O melhor de Deus Para 2021 Em Cristo Jesus Se você está aqui É porque você está No pfdv.info Nosso canal Aqui no Youtube E nós queremos Que você também Possa se inscrever Acionar sua sineta Fazer parte Dessa grande história De evangelização São 42 anos E eu louvo a Deus Por tudo que ele tem feito Que Deus vos abençoe Até neste domingo 6 de dezembro Com a celebração da família Venha conosco Venha celebrar Em Cristo Jesus Com você, editor Amém Amém Legenda Adriana Zanotto